Item de número 31 é o processo 48.500.00.12.12.2016-75, que trata do recurso administrativo interposto pela Prefeitura Municipal de Sales, Estado de São Paulo, em face de decisão da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a CESP, que considerou improcedente o pleito de reclassificação e devolução de valores cobrados de unidades consumidoras pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNEE. O relator, o diretor Reivio Barros dos Santos, informa para o item a pedido de sustentação oral. Trata-se de processo administrativo originado na CESP, sob o número 228, barra 2013, de 13 de setembro de 2013, tendo como partes a Prefeitura Municipal de Sales, em São Paulo, e a Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNEE. Em 6 de setembro de 2013, a Prefeitura Municipal de Sales, em São Paulo, neste ato, representada pela Valente Energia Elétrica, Impulseto e Impulseto Elétrica Limitada, protocolou na CESP pedido de abertura de processo administrativo contra a Companhia Nacional de Energia Elétrica, referente a pedido de reclassificação e devolução de valores cobrados indevidos de unidades consumidoras naquele município, em decorrência de erro de classificação. Na reclamação inicial, a Prefeitura solicitou a alteração na classificação de três unidades consumidoras, a de número 407-12-755, 407-12-992 e 417-13-860, que, segundo a reclamante, se encontravam equivocadamente classificadas na classe de poder público, quando deveria estar classificada na classe de iluminação pública. No âmbito da ouvidoria setorial, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, a CNA, realizou vistoria nas unidades consumidoras e, de acordo com as respectivas cargas instaladas, manteve as classificações de unidades consumidoras. Insatisfeita com a resposta recebida da ouvidoria da atribuidora, em 10 de fevereiro de 2013, a Prefeitura apresentou reclamação à CESP, requerendo a devolução de valores faturados a maior em decorrência da classificação incorreta das unidades consumidoras. Em 13 de março de 2016, a diretoria da CESP julgou e decidiu pela improcedência do pleito da Prefeitura Municipal de Sales, mantendo a classificação das unidades consumidoras. Em 23 de março de 2015, a Prefeitura Municipal de Sales recorreu da decisão exarada pela CESP. O processo foi submetido à Comissão Técnica de Avaliação de Processos, de que trata a portaria 1524-2007, SMA, SRD e Procuradoria, para que encaminhasse a diretoria subsídios à decisão a ser tomada. A SMA emitiu a nota técnica 31 de 2016, em 7 de junho de 2016, a qual teve sua conclusão corroborada pela SRB, SRD, por meio do memorando 381, 19 de setembro de 2016. Em 4 de outubro de 2016, a Procuradoria Federal emitiu o parecer número 494, onde opina sobre os aspectos jurídicos do pleito. Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído. É o relatório. Convido o Sr. Frederico Acon, representante da Companhia Nacional de Energia Elétrica, para fazer uso da palavra. Boa tarde, Srs. Diretores, Sr. Procurador, Sr. Secretário. Na verdade, a gente vai tocar apenas um ponto no voto. Como falado pelo diretor relator, o processo trata um pedido de alteração da classificação das unidades consumidoras pela Prefeitura de Sales. E, como a minuta do voto foi disponibilizada no bloco de pauta, nós tivemos acesso à decisão que é parcialmente procedente, no sentido de reclassificar apenas uma das unidades consumidoras que estava classificada como poder público para iluminação pública, e determinando que a distribuidora efetue a devolução dos valores cobrados a maior nos termos da Resolução 414. E aí eu destaquei aqui uns pontos do próprio voto, que vai ser lido pelo diretor relator. No item 6, que a diretoria da SESP, ao julgar o pedido da Prefeitura Municipal de Sales, concordou com o enquadramento feito pela distribuidora. E, da mesma forma, tanto a SMA quanto a SRD concordaram que o enquadramento realizado pela distribuidora estava correto. A decisão da diretoria, então, se baseou no parecer da Procuradoria, que trouxe uma definição para a classificação como iluminação pública que não estava expressamente escrito na norma. Então, aí, se valendo do disposto no parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução 414, que determina que, no caso de faturamento, a maior distribuidora deveria efetuar a devolução com a correção de juros em dobro, salvo em hipótese de engano justificável. E, no nosso entendimento, eu acredito que, corroborando com o nosso próprio entendimento, tanto a Agência Reguladora Estadual quanto a SMA quanto a SRD concordaram que o enquadramento feito pela Nacional estava correto. Ou seja, minimamente existe uma dúvida até da própria técnica na interpretação da norma. Então, o nosso pedido era para que a devolução dos valores seja feita apenas com a correção de juros, mas não feita em dobro. É isso. Obrigado. Procuradoria. De fato, aqui, senhor diretor, a Procuradoria divergiu da SMA e da SRD com relação a uma unidade consumidora. Para a SMA e a SRD, eles entendem que a classificação correta seria poder público, só que a Procuradoria entende, com base em outros opinativos, que seria o correto como iluminação pública. E, no próprio parecer, a gente fala que a norma não é precisa e sugere que as áreas estudem uma redação melhor para acabar com esses processos, que são vários processos que estão chegando nessa comissão de avaliação de processo, em que há divergência de classificação de iluminação pública e poder público. Então, em razão dessa, vamos dizer assim, divergência interna, eu acho que há elementos realmente aqui que demonstram que a concessionária não agiu com dólar ou culpa. Ou seja, então, talvez aqui o engano seria justificável. Então, a Procuradoria reforma aqui o posicionamento anterior e opina para permitir que a devolução seja feita de forma simples e não em dobro. Esse é um voto que já estava no bloco, portanto, se me permitem os diretores, eu passaria direto ao dispositivo. E também concordo com esse reposicionamento da Procuradoria face também à sustentação oral. Então, vou fazer um ajuste, apesar do dispositivo não entrar no mérito, porque o dispositivo simplesmente ele cita o artigo 113, o parágrafo 2º da resolução 414, esse sim que define a questão do brevô reformulado no sentido de que seja feita a devolução com correção, mas tendo em vista que não se tratou de um dolo, mas simplesmente uma classificação na nossa avaliação não adequada, portanto, a ideia é que seja feita a devolução, mas que essa devolução se dê a partir apenas da correção dos valores. Então, diante do esporte que contem o processo 48.512.12.2016, de 1975, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Prefeitura Municipal de Sales, em face da decisão da Agência Reguladora de Saneamento de Energia de São Paulo, a SESP, que considerou improcedente o pleito da reclassificação e devolução dos valores cobrados da unidade consumidora pela CNE, no sentido de reformar a decisão da SESP para determinar que a Companhia Nacional de Energia proceder o reenquadramento da unidade consumidora, a 417.13.860, para a classe iluminação pública, e a distribuidora deverá providenciar a devolução das quantias indevidamente cobradas e recebidas. E aí eu vou dar uma redação dizendo que o valor é a ser corrigido e não enquadrado no artigo 113. É o voto. Em discussão. Nós estamos com a audiência pública aberta até para melhorar a redação que vem a ser iluminação pública e poder público, buscar esse aprimoramento, já está em fase conclusiva, em breve devemos estar trazendo aqui para o colegiado. É, mas eu acho então que esse reencaminhamento aí faz sentido, porque de fato, se a própria ANEL e as áreas que trabalharam no próprio regulamento tiveram dúvida até, tiveram um entendimento diferente da procuradoria, eu acho que aqui realmente não dá para descaracterizar essa condição da devolução em dobro, como propõe o relator, concordo. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretora decidiu por conhecer o aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Prefeitura Municipal de Sales, São Paulo, em face da decisão da Arcesp, que considerou improcedente o pleito de reclassificação e devolução de valores cobrados de unidades consumidoras pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, no sentido de, um, reformar a decisão da Arcesp para determinar que a CNE proceda ao reenquadramento da unidade consumidora 417, 138,60 para a classe de iluminação pública, que proceda à devolução do valor cobrado indevidamente, de maneira simples, não em dobro, com a devida atualização. Próximo item. Próximo item.